Ae, hoje os cara falou que pode tudo hein, que a festa vai até meio dia Que o Mr.C vai ficar, lógico A nova novinha linda, que mora aqui no lado Tá cheia de papim no Whatsapp Bumbum gostosão, corpo sedutor Foi por isso que o doiguinha se encantou Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho Essa mina tava dizendo que ninguém aguenta com ela Bumbum não adianta, tu dança, 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 dança Uma hora é a bunda que sobe, outra hora é a bunda que desce Uma hora é a bunda que sobe, outra hora é a bunda que desce Ela que é vinte na condição e a novinha se derrama Na onda da cachoça que a novinha se acerta Movimenta, 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 movimenta Movimenta, 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 movimenta A novinha linda que mora aqui no lado, tá cheia de papim no whatsapp Bumbum gostosão, corpo sedutor Por isso que o doguinha se encantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Quer e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Essa vina tava dizendo que ninguém aguenta com ela Com a novinha não adianta Tudo dança, breadth breaking Tudo dança de perna aberta O mundo dança, 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 dança LR brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então se amou aqui Uma hora é a bunda que sobe Outra hora é a bunda que desce Uma hora é a bunda que sobe Outra hora é a bunda que desce Uma hora é a bunda que sobe Outra hora é a bunda que desce Outra hora é a bunda que sobe Outra hora é a bunda que desce Ela quer virte na condição Pra novinha se derramar Na onda da caixosta Qual ovinha se assenta Movimenta, movimenta, movimenta Movimenta, movimenta Movimenta, movimenta Serega, piranha, movimenta Povimenta, movimenta, 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 tereca, pinonha Povimenta, movimenta, 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 tereca, pinonha Obrigado.